Foi revelado que Selena Gomez deveria ter sido a protagonista do filme Camp Rock da Disney, mas ela acabou deixando a oportunidade de lado para que a sua amiga Demi Lovato pudesse ter o seu momento de brilhar. A Millie Bobby Brown de Emolga Holmes e Stranger Things tentou fazer uma homenagem a Britney Spears, mas acabou tomando um fora. Essas são as notícias que nós vamos falar no vídeo de hoje. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho para vocês. Mas antes, deixa eu pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo. É muito importante para canais pequenos como esse receberem esse like, para que o YouTube promova esse vídeo para mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. A atriz Millie Bobby Brown, protagonista da série Stranger Things da Netflix, recentemente revelou numa entrevista que ela deu para o programa da Drew Barrymore, que ela sente muita vontade de interpretar a Britney Spears em um filme que conte a história dela. E isso porque a Millie Bobby Brown se identifica muito com a história da Britney Spears. Ela disse o seguinte na entrevista, Ou seja, a Millie disse quase com todas as letras que ela tem muita vontade de homenagear Britney Spears interpretando o papel dela num filme sobre a vida dela. Por conta dessa identificação que ela sente com a Britney Spears. O que faz sentido porque da mesma maneira que a Britney começou a carreira dela muito cedo, aos olhos do público, crescendo aos olhos do público, a Millie também está tendo a mesma experiência. No entanto, parece que a Britney não gostou muito dessa ideia. Isso porque no dia seguinte à entrevista da Millie, ela fez uma postagem no Instagram, na qual parece que ela está mandando uma indireta para a fala que a Millie fez. Nessa postagem, ela disse o seguinte, Eu ainda estou respirando. É engraçado que as mesmas duas pessoas que me deram a vida são exatamente as mesmas duas pessoas que a tiraram. Mas adivinhem? Eu estou viva, eu estou respirando novamente. Eu ouvi falar de pessoas querendo fazer filmes sobre a minha vida. Cara, eu não morri, embora esteja bem claro que eles prefiram que eu não estivesse viva. Uau, de graça. Eu acho que a Britney não curtiu muito a ideia, não. Mas o que vocês acham dessa indireta? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Mas seguindo em frente, a gente precisa falar de Selena Gomez e Demi Lovato. Por um acaso, vocês lembram do filme Camp Rock? Aquele filme icônico da Disney sobre a menina que ia para um acampamento, que foi protagonizado pela Demi Lovato e tinha os Jonas Brothers no elenco também? E se eu dissesse para vocês que a ideia inicial desse filme era que a Selena Gomez fosse a protagonista dele? Pois é, isso foi o que a gente descobriu recentemente por conta de uma entrevista que o David DeLuise deu para um podcast. O David DeLuise interpretava o Jerry, o pai da Alex, na série Os Frenticeiros de Waverly Place. Ele disse que o papel tinha sido oferecido para a Selena Gomez, mas a Selena sabia que se ela recusasse, o papel ia direto para a Demi Lovato. E ela fez isso. Ela fez isso para poder deixar o papel para a Demi. Dá só uma olhada no que o David disse na entrevista. Oh, sim, porque a Selena e a Demi, certo? Estão fortes, certo? Especialmente naquela época, certo? O que foi interessante, eu nunca realmente disse essa história, mas eles ofereciam Camp Rock para a Demi Lovato. Desculpa, eles ofereciam Camp Rock para a Selena. E ela sabia que se ela passasse, era um filme de Disney sobre um filho que ia para uma coisa de sombra, onde eles cantam e coisas. E a Selena sabia que se ela passasse, a Demi ia conseguir a parte. Então ela passasse, o que foi muito bom para ela fazer. Como vocês acham que seria o filme Camp Rock com a Selena Gomez? Para mim é tão difícil imaginar, porque parece que aquele personagem foi feito meio que para a Demi, sabe? Mas qual é a opinião de vocês? Deixa aí embaixo que eu quero saber. E o que vocês acham dessa atitude da Selena de deixar o papel ali para a Demi, para que ela pudesse ter aquele momento dela? Afinal, Camp Rock foi o grande momento, eu acho, que da Demi Lovato ali na Disney. Qual a opinião de vocês sobre isso? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. E caso você queira saber mais sobre uma outra indireta que a Britney Spears mandou, dessa vez para a Selena Gomez, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora.